E já acabaram as aulas? Já? Só no que vem agora. Coisa boa. Aqui ó, o apurado de ontem. Zacarias, o dia da rapadura. Tá em cima da mesa. Ela vem pra onde ela vai. Diana. Senhora. Enquanto tu for levar roupa, que eu tô indo com Maria. Pode deixar que eu leve. Vê se chama Maria. Deus te abençoe, minha filha. Boa água? Tá fria. E tu tá fazendo o que sozinho aí, menino? Tô esperando a roupa secar. Calma. Agora que tá valendo. Tu quer ir embora? Relaxa. Tua mãe vai nem sentir tua falta. Tá bom. Mas depois eu vou embora. Tá certo. Vamos fazer assim. Primeiro vai você, depois vou eu. Se tu ganhar, eu levo a roupa pra você. Se tu ganhar. Aí tu me dá um beijo. Quê? Eu não, tá doido? É só encostar a boca. É rapidinho. Não sei não. Bora. Não conta isso pra ninguém. E meu prêmio? Veja que eu termino isso depois. Dá pra eu fazer, mãe. Deixa essa amarela trabalhar, Lúcia. Vai ter que ralar muito coco pra criar esse menino. Zacarias, não começa, por favor. Se eu me encontrar com esse vagabundo, ele morre. Se eu fosse pra cidade, passar um tempo com o tio Zé. O Zé tem uns problemas dele. Os filhos pra criar. Hã? Junta tuas coisas, arruma a roupa de João e acorda ele. O que aconteceu? Vou te mandar pra casa do Zé. Mas mãe, não quero mais ir. Vamos, se apressa. Vamos que eu me arrependa. Tia, mãe. Eu também, meu filho. Agora vão. Deus acompanhe. Vou sentir saudade. Diz pro pai que eu amo ele, viu? Ele sabe. Eu também, meu filho. Obrigado.